A gente tem tido visões e sonhos, a floresta está vindo em forma de um animal e se transformando em seres e falando com a gente que está pedindo socorro. A terra não precisa de nós. O ser humano precisa dela. E ela não precisa do ser humano. O meu sogro plantou uma área de acalipe. Mas depois, mais tarde, ele falou, Elzmin, se nós soubessemos, nós não tínhamos plantado. Porque a nossa lagoa lá em cima secou tudo. É o teu negócio. Ou se eu soubesse. O protagonismo indígena é esse. Nós estamos aqui, a mata é nossa. Se quiser ir comentejo ou não, sei que passar por cima, pode vir. Isso aqui é um fantasma. Isso aqui é uma mata morta. Isso aqui é um fantasma. Isso aqui é um fantasma.